Esse é o Estúdio com o Marcão e hoje vou mostrar pra vocês como ver as fotos do passado no Google Maps pelo celular. Eu vou clicar no Chrome, tá? Não é no Maps. Eu vou clicar no Chrome. No Chrome eu vou digitar o endereço. Maps .google.com Eu coloco a versão para computador. Coloquei a minha versão para computador. Eu vou colocar o endereço da Venda Paulista porque lá ocorreram muitas modificações ao longo do tempo. E aí fica mais fácil da gente ver a evolução. Vamos ver. Apareceu o mapa, então, da Venda Paulista. Vou ativar o modo satélite. Eu vou colocar o celular na posição horizontal que fica um pouquinho mais fácil da gente enxergar. Estou na Venda Paulista. Aqui você vê o bonequinho laranja do Street View. Então, clico nele. Ele pintou de azul já a região, né? Onde você consegue navegar, no caso. Vou colocar o boneco laranja na posição que eu quero. Estou na Avenida Paulista, tá? Aqui está a foto panorâmica. Muito bem. É o Masp aqui, esse prédio vermelho. Você vê aqui o prédio do Masp, né? A última foto em junho de 2020. Está vendo que aparece um reloginho no canto superior esquerdo? Então, é aqui que está a linha do tempo. Então, você vê que, para essa posição, ele tem fotos desde 2010 até 2020. Pode ser que você, quando for pesquisar um endereço próximo, onde você mora, se você mora num lugar afastado, que não tem essa opção de reloginho. Porque não tem fotos históricas. Como é que o Google faz? Ele tem um banco de imagens enorme. Essas imagens são captadas, tanto por satélites, como por técnicos que visitam os locais de automóvel e tiram as fotos, como próprios usuários do Google, que contribuem com as suas fotos. Você, por exemplo, pode contribuir com a sua foto. Então, caso não apareça nada, é devido a isso. Por isso que eu escolhi um lugar famoso e movimentado. Por quê? Porque eu sabia que ia ter imagens históricas. Tudo bem? Bom, nesse momento, eu estou visualizando aqui a foto atual, de 2020. Mas eu vou voltar lá para 2010. Então, eu clico aqui no 2010. Janeiro de 2010. Tem uma foto aqui pequena, em destaque. Deixa eu clicar nela. Ele carrega a foto. Bom, em 2010, você vê que era assim. Qual que é a grande diferença? Hoje em dia, a Vinda Paulista tem uma ciclovia em seu centro. Você vê que aqui não aparece. Óbvio, não existia a ciclovia em 2010. Se a gente navegar por imagens mais recentes... Vamos lá. Vou aqui na linha do tempo, um pouquinho mais adiante. Ó, agosto de 2014 já era assim. Vamos ver se mudou alguma coisa. Janeiro de 2015. Já haviam começado a fazer a segmentação da pista. Janeiro de 2016 já estava cercado. Júlio de 2017. Então, ó, já estava... Já estava funcionando normalmente. Júlio de 2019. E aí você tem as opções normais do Street View, né? Que você pode ir vendo a foto panorâmica, pode ir arrastando pra frente, pra trás, dando zoom. Aí é a navegação do Street View que você já conhece. Uma foto mais recente. De junho de 2020. Você vê que essa pessoa aqui, ó, Ivan 360 graus, que contribuiu com essa imagem. Então você pode também fazer as suas contribuições. Não é o ideal ainda, por quê? Não é uma versão feita para o aplicativo. É apenas a simulação do computador no seu celular. Então esse foi mais um Estúdio com o Marcão. Espero que você tenha gostado e até a próxima! Até a próxima!